Petrolina, o nome da cidade que eu fui no interior. Cheguei nessa cidade, Petrolina, aquela que é Petrolina, Josiro, Petrolina, Josiro. Foi na Bahia, outra em Pernambuco, eu tava em Petrolina. Produtor local, cheguei um dia antes, que eu sempre tive muita vontade de conhecer Petrolina, e aí eu fui pro bar, que eu ia fazer o show no outro dia. O cara que tava lá, era o protúr, começou a trocar ideia comigo e disse, Rodrigo, o Maurício Dolens, que é um comediante e mágico, amigo meu, eu disse, ó, ele veio aqui, tem um mês, e ele me falou que você gosta. É verdade? Ele disse, olha, se o Dolens falou, eu acho que eu gosto. Ele disse, então eu tenho. Eu disse, eu fico muito feliz com o carinho. Onde é que tá? Até o momento eu não tinha certeza do que era. Mas eu disse, tô no jogo, vamos ver o que é. Porra, o Dolens não ia me botar numa rua, hein? Meu amigo. Está lá no carro. E se quiser pode usar lá mesmo. Eu disse, caralho. Vou lá no carro ver qual é. Saí, entrei no carro, ele falou que tava na frente da marcha. Abri, tinha um distintivo. Da polícia civil. Gigante. Eu disse, que porra é isso, bicho? Porra. Não me informei. Falta o TCC, não é possível. Que vai dar um problema aqui agora. Porra, geral falou que era assim, ia ser importante. E aí eu disse, mas por que o cara tá me mostrando só o distintivo dele? O Dolens falou que eu gosto de distintivo. Que porra de fetiche é esse que o Dolens acha que eu tenho? Aí, que distintivo da hora. Levantei o distintivo. Tinha quatro beques. Gigante. E embaixo um saco com a quantidade de maconha. Que prefiro não comentar números. Me assustei. E disse, criaram um flagrante. Comecei a olhar pros lados. Eu disse, ah não, tomei no cu, bicho. Tomei no cu. Tomei no cu. Ninguém chegava, ninguém chegava. Eu disse, vou fumar um pra relaxar. E aí? Cara, eu fumei com medo. Estou criando provas contra mim mesmo. Fumei. Fumei, 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 fumei. Fumei, fumei, fumei. Criei coragem, disse, vou lá. Saber qual foi dessa pegadinha de mau gosto. Cheguei no cara e disse, irmão. Porra, foi isso? Eu disse, o que? Eu disse, cara, tinha um distintivo lá. Ele disse, ah não, eu sou delegado. Da polícia civil. Eu disse, fui lá, olhei e voltei só. O Dolis falou que eu gostava de quê? Me repita. Ele disse, não é de boa, pô. Pode fumar. Eu disse, tem certeza, irmão. Eu disse, tenho certeza. Eu disse, então eu já fumei. Aí eu disse, ó. Mas que porra foi isso, caralho? Eu fiquei preocupado, irmão. Tu é policial, é de bom. Ele disse, não, porra, tranquilo aqui, Petrolina. Isso aí não é meu, não. Eu não fumo, não. Já fumei muito, mas parei. Isso aí é do menino que eu prendi ontem. Prendi não, né? Prendi, mas deu susto e soltei. Que aí eu peguei o negócio dele pra mim. Mas deixei um pouquinho pra ele. Dividi. Isso aqui é pra Rodrigo Marques. O senhor falou que era pra mim. Ele disse, ele gostava de você. Aí eu disse, porque tem quatro back e pronto. Foi tu que fez? Ele disse, não. O menino disse, vou fazer pro Rodrigo que ele não sabe bola, não. Muito obrigado, senhoras e senhores. Sou o Rodrigo Marques, eu dou um abraço. Muito obrigado. 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 Obrigado.